Dois elementos assaltaram na tarde de ontem uma funcionária de uma copiadora localizada na Zona 7 em Maringá e roubaram um malote contendo 19 mil reais em dinheiro. O assalto aconteceu por volta de 3 horas da tarde em frente à agência da Caixa Econômica Federal da Rua Professor Lauro Werneck. Minutos depois do roubo, um dos assaltantes acabou sendo preso por uma equipe da polícia militar. Trata-se de Everton Rodrigo Alves Pereira de 20 anos de idade, residente no conjunto Champanhar e segundo as informações da polícia já conta com antecedentes por roubo, receptação e tráfico de drogas. Em interrogatório preliminar feito pela polícia civil, o elemento delatou o comparsa que fugiu com o malote além de um funcionário da empresa que teria repassado informações sobre a rotina da copiadora. A polícia civil prossegue com as investigações e já tem pista deste elemento que fugiu com a motocicleta levando os 19 mil reais. Roubei o malote. Foi você que pegou? Foi. Você já sabia o horário que ela ia sair ali? Você já estava estudando lá? Já. Você tem apenas 19 anos aí, já caiu por tráfico, uns 5, 7, receptação e agora por assalto de novo. O que você pretende daqui pra frente? Trabalhar fica de boa. Crime nada mais? Nunca mais. Compensa? É, foi preso aí pela polícia militar, um dos envolvidos diretamente no assalto e na sequência a polícia civil entrou no caso e prendeu também o funcionário que dava as informações para o assaltante. Um dos elementos ainda continua foragido, é o que fugiu com o malote. É, ele evadiu-se, levou o malote. A polícia já sabe quem é? Já, ele vai prender. A polícia já sabe quem é?